Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Chegando na hora boa, na hora sagrada, é o Balanço Geral para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, ó! Balanço Geral, com o Nicomé Desfeliz. Isso mesmo, a partir de agora, Jequitinho, Amucurim, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Nós somos parte desse timaço, né? Parceria que deu certo, vem, vem! É só o Balanço Geral que deixa. Jornalismo, informação, alegria e entretenimento, é aqui, é aqui, é aqui! Não me abandone, vem comigo, quarta-feira, 20 de dezembro, 1, 2, 3, 4, 5, diretor, diretor, hoje é dia 20, diretor, faltando 5 dias para o Natal. Hã? Como é que passa rápido? Já, faltou 5 dias, não é isso, diretor? Estou certo? Ei, som, teste, oi! Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, é nessa hora que eu digo, Feliz Natal, Merry Christmas! E o BG já está no ar, imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando a ponte... Ah, é, a Ilha dos Araújos, né? Ui, choveu lá para a riba, olha o tantão d'água. Oxi, choveu aqui também ontem, né? É, aí, ó, olha, o caudaloso Rio Doce, é assim que você diz, né? O caudaloso Rio Doce, ponte que liga a Ilha dos Araújos ao centro de Governador Valadares. Tem também imagens ao vivo nas lentes de Wellington Cunha, Lírio dos Vales, mostrando aí bem a ponte da ilha, né? E ao fundo da Bituruna, olha, que levada! Mostramos lá de cima, é, agora mostramos, podia mostrar os dois juntos, hein, diretor? Ia ser show, hein? Ui, quando eu falo, o diretor faz. Aí é bom todo, diretor, sou um dos melhores que teve aqui, tá? É, 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 depois do jarão, o senhor é um dos melhores, né? É, sério, jarão é imbatível, né? Alô, jarão! Aí, ó, mostrando a entrada, a sua direita aí, né? A entrada no bairro e a saída naturalmente pela ponte. E à esquerda, visto lá do alto, tá aí. Aplausos para essa equipe! Alô, Wellington Cunha, obrigado, irmão, por esse retrato maravilhoso que você mostra pra gente Deixa só a imagem do Wellington aí, diretor Olha, sensacional, mostrando a pedra negra Aí sim, hein, aí sim, hein Ele é fera, ele é fera A temperatura pode chegar a 35 graus Caiu uma aguinha ontem, graças a Deus, né? Umidade relativa do ar varia entre 48 e 98% E vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó